A CIDADE NO BRASIL Tudo está perfeito. Esse sol lindo que parece querer mergulhar no mar. Água colorida. Olha para essa praia. Não tem ninguém aqui. Essa praia é toda nossa. Aliás, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Parece que o mar me deixa mais calma. Parece que você me deixa mais calma. É lindo. A gente está aqui hoje há uns dias mais felizes de minha vida. E esse mar está nos convidando para entrar para dar mais uma aula de natal. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.